Pode arrumar as malas que hoje eu vou te levar pra Dubai Tu decide a hora que eu vou sair Pode arrumar as malas que hoje eu vou te levar pra Dubai Pra Dubai Chama-se Aquele grito, aquele grito Chama aí a caixa Vem com nós, vem com nós, vem com nós Cantinho do baile, caratinho curta O que cês querem ver? Sangue! Cantinho do baile, caratinho curta O que cês querem ver? Sangue! Pra quem conhece o meme, então já entendeu Sinceramente mano, rimando cê já morreu Porque qual foi? Cê ainda não compreendeu O primeiro cara que eu acho que tem o pé maior que o meu Mano, na moral Nem achava que isso era possível aqui no Instrumentão Mas tá suave mano, não vou te chamar de Pelé Nós pode até ser irmão de pé Sair dando voador em fusão Mas tá suave velho, vou embora de busão E o bagulho é louco mano, mal satisfação Vê lá do VS pra tomar porradão Pô, cê tá ligado que agora eu tô murro Então não adianta truta que agora eu te esmurro Foi mal, mal a qualidade do ataque É que foi fruto Eu acho que não sou sabe disso É olha só dessa parada mano, rima ligeira Eu lembro bem que cê falou primeiro a sua beleza Rimando comigo e segundamente a sua tristeza Porque cê não sabe como que eu falo nessa parada E olha só mano, na moral Você falar de meme em cima do instrumental MC de meme, MC de vida real Barulhos, barulhos pra quem gostou das rimas do KLC Barulhos, barulhos pra quem gostou das rimas do Lucazin Claramente o Lucazin 1 a 0 E tudo que vai, volta Chama Chama Chama, chama, chama Ó, ae, ae Chama Só tem duas opções O que cê vai escolher Vai morrer ou vai matar Vai matar ou vai morrer Só uma, só Só uma vez Tô flex 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 Aham, aham Ô McTech one two Ae, você falou desculpa ae Pela má qualidade do ataque Com certeza eu vou te dizer Tá sorrindo porque? Só porque vai perder? Mano, não esperava menos de você Mano, cê tá pensando mesmo que vai me ganhar? Se pá, e olha só mano, rima ligeira Você veio do ES Você se fudeu, perdeu pra mim Eu vou voltar pra lá Só que com sua cabeça Pô Mano, como é que eu vou fazer? Não rimando um insano E olha só Dá licença cê dá xerique É porque você se acha um bom MC Não tem a tag e resposta E não encaixa no beat Pô Mas tá suave, não é que é pra encaixar E eu mando a rima boa Cê sabe que agora já ecoa É caixa Lembrei de Pink Dink Dua rima é boa Tenta tirar uma ideia boa Tipo assim, eu buguei Cê sabe eu vou falar Então mano, cê falou que eu não sei atacar Porque? Cê sabe que rimando eu vou matar Quando cê menos espera é que eu vou matar Tipo assim, eu buguei mas tá suave Dane-se velho eu vou entrar na minha nave O pé não vai na cara É porque cê falou de Pelé também Então se prepara Porque sinceramente E mano faz o logo Não importa quando os gols cê faz assim Como que é seu jogo Barulhos, barulhos pra quem gostou das rimas do Lucasim Barulhos, barulhos pro KLC Valeu bro Claramente o Lucasim Barulhos pro KLC